Palavras diárias de Deus Eu sou o Senhor da criação e os seres criados deveriam alcançar tudo o que eu exijo com um coração de reverência a mim. Eles não deveriam tentar argumentar comigo e, especialmente, não deveriam resistir. Com a minha autoridade, eu governo o meu povo e todos os que fazem parte da minha criação deveriam se submeter à minha autoridade. Apesar de vocês serem hoje destemidos e presunçosos perante mim, apesar de desobedecerem as palavras com as quais lhes ensino e não conhecerem o temor, eu só correspondo à sua rebeldia com tolerância. Eu não perderei a calma e impactarei a minha obra porque minúsculos vermes insignificantes remexeram a sujeira da pilha de esterco. Eu tolero a existência contínua de tudo o que detesto e de todas as coisas que abomino pelo bem da vontade de meu Pai. E assim o farei até que as minhas declarações estejam completas, até o meu último momento. Um verme criado pode se comparar ao Senhor da criação, No outono, as folhas que caem retornam às suas raízes. Você retornará à casa de seu Pai e eu retornarei para o lado do meu Pai. Serei acompanhado por seu carinho terno e você será seguido pelo pisotear do seu Pai. Eu terei a glória do meu Pai e você terá a vergonha do seu. Usarei o castigo que há muito retive para acompanhá-lo e você encontrará o meu castigo com a sua carne rançosa que foi corrompida por dezenas de milhares de anos. Terei a minha obra de palavras concluída em você, acompanhada de tolerância e você começará a cumprir o papel de sofrer desastre a partir das minhas palavras. Eu me regozijarei grandemente e operarei em Israel. Você chorará e rangerá os dentes, existindo e morrendo na lama. Eu recuperarei a minha forma original e não ficarei mais na sujeira com você, enquanto você recuperará a sua fealdade original e continuará a escavar a pilha de esterco. Quando a minha obra e as minhas palavras terminarem, será um dia de alegria para mim. Quando sua resistência e rebeldia terminarem, será um dia de choro para você. Não me condoerei com você e você nunca me verá outra vez. Não me envolverei mais em diálogo com você e você nunca me encontrará outra vez. Eu odiarei a sua rebeldia e você sentirá falta da minha amabilidade. Eu o golpearei e você ansiará por mim. Terei prazer em deixar você e você ficará ciente de sua dívida para comigo. Nunca mais o verei outra vez, mas você sempre esperará por mim. Eu o odiarei porque você atualmente resiste a mim. E você sentirá a minha falta porque eu atualmente castigo você. Não estarei disposto a viver ao seu lado. Mas você ansiará amargamente por isso e chorará na eternidade, pois lamentará tudo o que fez a mim. Você sentirá remorso por sua rebeldia e resistência e até se prostrará em terra com arrependimento. Cairá perante mim e jurará nunca desobedecer a mim outra vez. Em seu coração, porém, você apenas me amará, mas nunca será capaz de ouvir a minha voz. Eu o deixarei envergonhado de si mesmo. Eu o deixarei em seu coração. Eu o deixarei em seu coração.